Oi, oi, gente! Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tour da minha geladeira expositora. Vem comigo? Bora lá! Aqui é a minha geladeira expositora, ó. Eu vendo manteiga na margarina da grande, R$5,50, e da pequena, R$3,50. Eu vendo manteiga, manteiga mesmo da Crioulo, que é R$8,50. Vendo requeijão, só tem um, que eu tenho essa semana de ir lá buscar, tá R$6. Vendo cerveja antástica, da pequena, de R$350,00 a R$4,00, e o latão a R$5,00. O latão vendo de brama também. Tem um estuadinho, que eu vendo a R$2,50, cada estuadinho, e vendo bastante esses refrigerantezinhos aqui. Eu vendo uns R$50,00 a cada um. Tem de guaraná, limão, uva e laranja. Aqui embaixo, eu vendo água, sem gás, a R$2,00, com gás R$2,50. H2O, que é R$4,50, de limoneto. Vendo Coca-Cola de 600ml, que tá R$5,50. E refrigerantezinhos em lata. Todos são R$3,50, tanto a Coca quanto as Fantas Sabores, tá? R$3,50 cada lata. Aqui na parte de baixo, eu vendo esse energético de 2 litros, a R$10,00. A vodka, a R$9,00. Esse energético aqui de 1 litro, que eu vendo a R$6,00. Vinho, que eu trouxe essa semana, eu vendo a R$8,00 o vinho gelado. E esse pequenininho aqui, gente, eu não vendo não, meu marido que bebeu e deixou aqui na geladeira. Eu vendo água, de 1 litro e meio a R$3,00, cada garfinha de água e corote, que eu vendo a R$4,00 cada um, tá? E esses são os produtos que eu vendo da minha expositora. No vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!